Fala redipilados e redipiladas, tudo beleza com vocês? Como muitos de vocês já devem saber, ontem o presidente Bolsonaro esteve aqui na Bahia e ele foi recepcionado por uma multidão de moto então eu gostaria com muito orgulho que vocês dessem uma olhada nesse vídeo Roda a vinheta! Bem, todo mundo fica dizendo que a Bahia é terra comunista que aqui é o berço da petralhada, é a cabeça da hidra porém, as coisas começam a mudar quando o presidente Bolsonaro vem pra Bahia a recepção a ele oferecida por nós baianos é imensa então ele pode ver o carinho que o povo baiano tem por ele e a vontade que a gente tem de nos libertar desses malditos comunistas corruptos e ontem, em Luiz Eduardo Magalhães, no sudoeste da Bahia no coração do agronegócio da Bahia, não foi diferente e eu quero mostrar pra vocês com muito orgulho como é que nós baianos recepcionamos o nosso querido presidente Bolsonaro ontem em Luiz Eduardo Magalhães então dá uma olhada nessa motossiata que realmente foi de encher de orgulho qualquer patriota e principalmente os baianos Roda o vídeo! Roda o vídeo! Roda o vídeo! O que é isso? O que é isso? O que é isso?